Relacionamentos fracassados. Existe isso mesmo? Olhem minhas queridas guardiãs e futuras guardiãs. Isso tem chamado muita atenção nestes últimos dias. Recentemente eu li uma estatística de que eu sou adventista do sétimo dia, então eu vou falar do nosso meio. Eu li uma estatística recentemente que dizia o seguinte, que a quantidade de divórcios no meio adventista do sétimo dia já era praticamente o mesmo da quantidade de divórcios do mundo. Isso realmente é preocupante. Hoje em dia, mesmo os do nosso povo, do nosso arraial, muitos casam dizendo que se não der certo, a gente separa. Casamentos dessa natureza já estão fadados ao fracasso. E na nossa caminhada cristã nós precisamos estar constantemente avaliando como tem sido o meu conceito de matrimônio, como tem sido o meu conceito de união de casal, como tem sido o meu conceito do papel do homem e da mulher no lar. São questões que nós precisamos estar ponderando seriamente. E uma outra questão, que nós precisamos realmente estar atentos, envolve o tema do fracasso no lar, do fracasso matrimonial. E a nossa reflexão que nós vamos fazer agora, que é a reflexão que eu postei na comunidade Guardiãs do Lar, envolve, trata exatamente sobre esse aspecto. Então vamos ler e comentar e refletir. Não existe relacionamento fracassado. Sabe por quê? Porque um dia esse relacionamento deu certo. Um dia houve harmonia. Então, o que o casal precisa fazer para ter paz e alegria no casamento? Ah, retomar a comunicação. Como podemos fazer isso? Uma pergunta então para a reflexão. Vamos lá para a pergunta? Como você se dirige ao seu esposo quando você precisa que ele faça algo para você? Eu vou parar bem aqui e vou retomar o tema feminismo. Muitas esposas hoje, e eu estou falando apenas das cristãs, tá bom? Muitas esposas hoje, elas perderam completamente o senso da polidez, da educação, mesmo ao tratar com seu esposo. E eu estou falando isso porque eu sei que eu já errei muito nesse aspecto. A nossa vida no lar é uma universidade. É uma escola que nos ensina a não errarmos mais. Como é que você se dirige ao seu esposo? Como se você fosse um general dando uma ordem? Então, esse é um aspecto importantíssimo que nós precisamos ponderar. Há um jeito certo de se comunicar com o esposo e nós precisamos aprender esse jeito certo. Nosso temperamento é um grande vilão da harmonia entre o casal. Nós, mulheres, que vivemos no ano de 2023, que eu hoje estou com 49 anos de idade, eu fui educada por uma mãe que não tinha muita instrução, mas que ela me educou para que eu jamais ficasse no lar, cuidando do lar. Minha mãezinha não tinha noção do que ela estava fazendo. No coraçãozinho dela, ela estava provendo o melhor para a filha. mas isso foi terrível como guardiã do meu lar depois que eu me casei. Por quê? Porque eu era uma dona de casa ineficaz. E muitas outras esposas hoje veem a nobre missão de cuidar do lar como algo depreciativo, como algo vergonhoso e algumas até mesmo humilhante. Então, algo que é uma barreira, um empencilho gigantesco para as esposas prosperarem em harmonia, em paz, em alegria no lar, é o nosso próprio temperamento. Então, se nós temos um temperamento egoísta, impositivo, é isso que nós vamos manifestar para os nossos esposos. E é isso que faz com que muitos deles ao final de um dia de trabalho não queiram voltar para casa ou se não tem jeito ele tem que voltar para casa vai fazer com que eles voltem mas voltem com pesar com tristeza e não pensando ai que bom finalizei mais um dia de trabalho e agora eu vou voltar para minha esposa e para os meus filhos. você já pensou como é prazeroso chegar numa casinha arrumadinha limpinha com um lanchinho pronto um lanchinho lá feito não é? Um esposo assim cercado de amor e de cuidado ele nunca vai querer outra coisa se não sempre estar no seu lar com a sua família então o nosso temperamento ele precisa ser submetido à boa e perfeita vontade de Deus o nosso temperamento precisa ser o temperamento de Jesus manso e humilde de coração cada uma de nós na nossa esfera né? nós não precisamos nos anular não é disso que nós estamos falando aqui nós estamos falando de que a vida de Cristo precisa ser a nossa vida a vontade de Cristo precisa ser a nossa vontade e assim o temperamento ele vai deixar de ser uma barreira e nós vamos poder realmente ter um lar acolhedor um lar que provê todo o necessário pra que cada membro o esposo e os filhinhos e nós mesmas nós sejamos todos cheios de contentamento de termos realmente um lugarzinho seguro né? um lugar em que nós possamos viver de fato em harmonia e a gente já finaliza a nossa reflexão dizendo o seguinte se não fizermos de Jesus Cristo o soberano Senhor de nossas palavras rendendo nossa vontade a Ele continuaremos em um ciclo interminável de tristezas decepções e frustrações mas há esperança para o seu casamento em Cristo Jesus e há esperança para o seu futuro casamento querida futura guardiã do lar que Deus vos bendiga e a G juntos avançaremos a G e a G e a G e a G e a G e a G e a G